Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas na MGC 381. Ele estava em um ônibus que seguia de Betim para a central de Minas. O veículo foi parado pela polícia militar e durante a abordagem, barras de maconha foram encontradas na bagagem do suspeito. Ih, a confusão tá aí. Aí, esse é que é o problema, né, Ivan? É, é, né? Na hora que a gente coloca a bagagem, eles entregam a etiqueta pra gente, Ivan. Essa etiqueta 01 é a sua, 02 é a minha, a 03 é do Gabigol. Cada qual com a sua etiqueta. Aí na hora que vai conferir, de quem que é essa bagagem? Confere a etiqueta, pronto. A confusão aí. Você vai contar pra gente sobre isso? Pois é, é exatamente o que você falou, Nicomédias. Aí o policial chega pro motorista e fala, pega a etiqueta da mala do cidadão que tá sentado na poltrona 43 pra mim. Então, o que que acontecia? Era isso, uma operação conjunta entre a equipe de patrulha da Polícia Militar de Minas Gerais e também a Polícia Militar Rodoviária. As duas equipes abordaram o coletivo intermunicipal no quilômetro 52 da MGC 381, em Central de Minas. Durante a verificação, os policiais encontraram duas mochilas muito suspeitas. Lá dentro, continha uma grande quantidade de drogas, barras de maconha, que pertenceriam ao passageiro da poltrona 43. O homem confessou que fazia o transporte das drogas e que um outro suspeito iria receber esse material ilícito na cidade de Central de Minas. Lembrando que tudo teve origem em Betim. O homem que confessou fazer esse transporte foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Governador Valadares, no bairro de Lourdes, bem como todo o material ilícito e, como eu disse, ele foi preso em flagrante. Talvez a pessoa, nessa situação ali, recebe para fazer o transporte, né, Nico? E acaba se dando mal, tendo que assumir a propriedade desse material ilícito e responder pelo crime de tráfico de drogas. É, e a Polícia Militar Rodoviária está de olho, né, Ivan? Está de olho, né? Está de olho. É, o pessoal está aí. Ah, porque às vezes pensa assim, a Polícia Militar Rodoviária, ela está olhando só documento de carro ou documento de moto. A minha placa é XYZ ali, eles não estão parando ainda. Não, para, todo mundo fiscaliza. E aí, meu amigo, é o tal do tirocínio, né? É, aquele faro, presta atenção, o sujeito dilatou a pupila, começou a sudorese, suadeira, bufar, tossir, polícia fala, opa, o que está acontecendo aí? Vai conferir. Entrei errado. Um abraço para o subtenente Araújo e a turma toda lá da Polícia Militar Rodoviária. Oi, Ivan, um abraço para você. A nossa bagagem só anda com coisa boa, graças a Deus, né, Ivan? Com certeza, Nicomedes, e o dia que eu for lá em Barão de Cocais, vai voltar na minha bagagem um queijinho para você, viu, meu amigo? Só coisa boa que eu vou trazer de lá. Queijo? Você já foi lá mais de dez vezes, você nunca trouxe um queijo para mim, rapaz? Que conversa é essa? Está assumindo o compromisso ao vivo aqui, hein? Você que não traz para você ver. Barão dos Cocais, viva Ivan Duarte! Um abraço para o Eliomar Araújo! Um beijo no seu coração aí, todo o timaço aí da Polícia Militar Rodoviária.